Na última terça, dia 9, a Câmara dos Deputados aprovou o Marco Legal dos Games, um projeto que estabelece regulamentações para a indústria brasileira de jogos eletrônicos. O texto, que agora segue para a sanção presidencial, visa regulamentar diversos aspectos, desde a fabricação até a comercialização desses jogos. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, a indústria de jogos eletrônicos receberá incentivos semelhantes aos aplicáveis ao setor cultural previstos na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual. Isso significa que serão passíveis de dedução no imposto de renda as doações para projetos de estímulo da produção de jogos eletrônicos brasileiros independentes, entre outras medidas. O projeto também define o que é considerado jogo eletrônico, incluindo desde softwares até jogos de realidade virtual e aumentada, excluindo jogos de azar e eletrônicos e outros envolvendo premiações em dinheiro. Uma das preocupações centrais do projeto é a proteção de crianças e adolescentes. Os desenvolvedores deverão prever medidas para mitigar os riscos aos direitos desse público, além de criar canais de escuta e diálogo para assegurar seus direitos no mundo digital. Além disso, o texto estabelece a classificação etária indicativa dos jogos, considerando os riscos relacionados ao uso de microtransações, que podem estimular o consumo desenfreado em crianças. O marco legal dos games também abre portas para a utilização desses jogos na educação e em terapias, cabendo ao governo regulamentar sua aplicação nesses espaços. Com essa aprovação, a indústria de jogos eletrônicos no Brasil ganha um marco legal que pode impulsionar o setor e gerar benefícios tanto para a economia quanto a cultura do país. Agora, resta aguardar a decisão presidencial para que o projeto se torne lei. E esse projeto, esse marco legal dos games e jogos eletrônicos, ele cria uma indústria nacional que vai gerar emprego, renda e muita receita para o Brasil. Deixe seu comentário sobre o assunto. O que é isso?